Música Nós começamos pelo conceito de crime. Eu acho que todo mundo na faculdade, em provas de concursos públicos, em exames, em cursos, já se deparou com esse conceito. Esse, para falar a verdade, é o ponto de partida do direito penal. Conceito de crime, essa pergunta é a mais frequente de todas, o que é crime? Você, certamente, já foi indagado o que é crime, qual o conceito de crime, e automaticamente vem aquela resposta, né? Crime é o fato típico, ilícito, e daí por diante. Vamos refletir um pouquinho, porque o conceito de crime é muito mais do que isso. Também é fato típico, também é ilicitude, mas antes disso, nós temos que observar alguns outros conceitos. Eu dou um exemplo para vocês, e aproveito já para dar uma dica, para dar uma orientação, visando prova de concursos públicos, o exame oral, o tão temido exame oral, a fase oral, a última etapa de um concurso público. Eu estava no segundo ano da faculdade de direita, eu era estagiário, e eu brinco sempre, como todo bom estagiário, eu gostava de fazer o tempo passar à tarde, eu gostava de dar uma enroladinha no fórum, uma passeada, né? E um dia, eu saí do meu estágio, fui até o fórum João Mendes, em São Paulo, isso no ano de 95, segundo ano da faculdade, fui lá para assistir o temido exame oral da magistratura. Na minha cabeça, na minha família, ninguém é operador de direito, ninguém prestou concurso público, e eu decidi, eu queria saber o que era aquele tão falado, aquele tão assustador exame oral. Eu lembro que eu cheguei, aquela multidão de pessoas para assistir a prova, os candidatos no canto deles ali, separados, candidato número 1, número 2, número 3, número 4, eram 5 no dia, número 5, e de repente chamaram a primeira candidata, era uma moça, toda arrumadinha, bonitinha, colocou aquele taê dela, fez a chapinha no cabelo, estava lá prontinha para a prova. O primeiro examinador dela foi de penal e de processo penal. O examinador começou a prova com ela, boa tarde, doutora, tudo bem com a senhora? Ela falou, tudo bem, excelência. E ele fez uma pergunta que parece despretensiosa, parece ingênua, mas já carrega uma certa dose de maldade, já é uma primeira pegadinha na prova dessa moça, e isso acontece com os candidatos em geral. Na maioria das bancas, em quase todos os concursos públicos, um examinador não vai fazer a argüição de apenas uma matéria, ele sempre tem, no mínimo, duas matérias. Em qualquer concurso público, caem pelo menos 10, 12 disciplinas, são em regra 4, 5 examinadores. Por esse motivo, mais de uma disciplina, duas ou três matérias, ficam com o mesmo examinador. No caso dela, o examinador era de direito penal e processo penal, e ele perguntou para ela o seguinte, Doutora, era Fernanda o nome dela, lembro até hoje, a senhora prefere começar com direito penal ou com processo penal? E ela virou para ele e disse, excelência, eu prefiro começar com direito penal. Ele olhou para ela, a senhora prefere penal? Por quê? Porque a senhora é melhor em penal? É uma matéria que a senhora conhece mais? E ela respondeu, sim, excelência. É uma matéria que eu domino melhor, eu me considero melhor em direito penal. Esse foi o primeiro erro dela, o primeiro erro grave que ela cometeu. A dica que fica para vocês, você que está chegando, que vai chegar, que vai ter que passar por uma prova oral, não tenha medo dessa prova, é a prova mais simples de todas. É manter a tranquilidade, é jogar com equilíbrio emocional, é ter uma postura bastante humilde, porque o seu conhecimento já foi avaliado, na prova objetiva, na prova dissertativa, na magistratura, na fase de sentença. Agora é manter a calma, a tranquilidade, a humildade, e a postura, principalmente. Ele virou para ela, imagina o examinador pensando, bom, se a senhora sabe bastante de penal, eu posso levantar o nível da prova e vou ver até onde a senhora chega. Quero ver se a senhora realmente é boa nisso. Foi um erro grave que ela cometeu. Mas ele perguntou, ele fez essa pergunta para ela, que a gente vai abordar aqui, nesse nosso bloco. O que é crime? Qual é o conceito de crime no direito penal? Eu acho que ela, nervosa, percebendo o equívoco que ela tinha cometido, e a prova oral tem toda essa carga emocional, isso é inevitável, mas a gente tem que saber enfrentar, saber encarar, esse tipo de nervosismo, de ansiedade. Ela respondeu, excelência, crime é uma coisa muito seria. Foi essa a resposta que ela deu. Eu, segundo a Anissa de faculdade, tinha 18 anos de idade, tinha tido essa aula, na mesma semana, eu parei, olhei, pensei comigo, eu falei, bom, eu acho que não é isso não. Pelo que eu me lembro, crime não é isso. Mas aí eu pensei, poxa, se essa moça está na prova oral, para mim ela era uma semideusa, né? Não era uma deusa porque não era lá aquelas coisas em termos de beleza, mas para mim ela é uma semideusa, está na prova oral. Deve ser isso então, né? Mas está estranho. O examinador olhou para ela, aquela cara de indignado, de assustado e falou, perfeito, doutora. Crime é um negócio, uma coisa muito feia. No auditório, aquele silêncio, ninguém riu, não se deve rir num lugar desse, né? Até que ele virou para ela e falou, perfeito, doutora, esse crime é um negócio muito feio, induziu a resposta, um crime hediondo, e ela disse, é mais feio ainda. Ou seja, depois que ela percebeu o erro que ela cometeu, tentou se retratar, não dava mais tempo. Se perguntarem para você isso, e vão perguntar em algum momento da tua prova, do teu concurso, da tua vida, nós vamos responder de uma forma bem diferente. Vamos lá? Conceito de crime, vamos usar a nossa lousa. Alguém perguntou para você, a partir de agora, o que é crime? Você vai dizer o seguinte, o conceito de crime no direito penal varia de acordo com o critério adotado para defini-lo. Em outras palavras, não existe um único conceito de crime. Não existe um conceito fixo, exato, rígido, de crime no âmbito do direito penal. Existem vários conceitos de crime que vão variar de acordo com o critério adotado para defini-lo. O que eu peço para você guardar, para você lembrar, agora é isso. O conceito de crime varia de acordo com o critério adotado para defini-lo. O que você pode ficar com o critério adotado para defini-lo. Isso vai ser um conceito de crime no âmbito do direito penal.